Saravá caros amigos e irmãos umbandistas, que eu xalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Meus irmãos, antes de começarmos esse vídeo, vamos curtir, compartilhar, divulgar esse canal para mais e mais pessoas e nos ajudar a chegar aos 10 mil inscritos, tá bom? Então vamos lá, Gustavo, o que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é mais voltado para os sacerdotes espirituais que começaram a sua caminhada agora. Eu vou passar um pouco da experiência que eu tive e eu vou passar para vocês para ver se isso pode auxiliar, tá certo? Mas serve para todos vocês, então vamos lá. Meus irmãos, vamos entender uma coisa. Quando eu comecei o meu desenvolvimento mediúnico na casa do meu sacerdote, estou falando de vocês, porque eu passei por duas casas, eu tive uma casa que eu fiquei três meses, a outra casa eu fiquei dois meses, me arrancaram da casa e quem cuidou do resto do meu desenvolvimento mediúnico chama Pai Joaquim de Aruanda, que é o preco velho que me acompanha e o Exu que me acompanha, que ele me dá o nome de falar. Então tudo foi através de intuição, vídeo e hoje o meu sacerdote espiritual que toma conta da minha coroa. É o encarnado também, isso não vem ao caso agora, mas vamos lá. Então eu tive muito pouco tempo em determinados espaços trabalhando. Ah, e há pouco tempo atrás entrei no terreiro Ogum Seta Espada do País Gerson aqui em São José de Rio Preto. Ele também me auxiliou, fiquei um tempo lá na casa, não lembro quanto tempo foi especificamente. Mas vamos lá. O foco que eu quero falar é o seguinte, Gustavo, como funciona quando você inicia a sua casa? É muito complicado, pessoal. Porque eu vou tirar a base pelo Ogum Seta Espada que eu fiz parte do terreiro em determinado tempo. Você chega no terreiro e está tudo pronto. Você chega no terreiro e tem café. Você chega no terreiro e tem chá. Você chega no terreiro e está tudo organizado. Você não tem dor de cabeça. Isso é bom, isso é prazeroso, isso é prático. É funcional. Quando você monta a tua casa, a responsabilidade do café é sua. Responsabilidade da limpeza é sua. A responsabilidade da organização da casa é sua. A responsabilidade se acaba, a vela é sua. Se a energia está atrasada, é sua. É tudo sua responsabilidade. Então você paga uma mensalidade no terreiro é uma coisa. Você ter que cobrar aquela mensalidade e fiscalizar tudo aquilo é outra completamente diferente. Sem contar que você tem que aprender a lidar com a ingratidão. Como assim ingratidão, Gustavo? Uma coisa muito simples. Determinadas pessoas, enquanto você está dando todo o apoio, toda aquela sustentação, todo o amor, todo o carinho, todo o respeito, você é um ótimo pai. A partir do momento que você não faz isso, você é um péssimo pai. Simples e objetivo. Bom, não tem conversa. Se você ensinou coisas do alto dos agaias, mandinga para trazer dinheiro, amarração, bruxaria, feitiçaria, qualquer coisa que fosse, é um ótimo pai. A partir do momento que você explicar e fazer o filho entender que ele precisa se conectar com as entidades, precisa sentir o axé, que é a energia do teu corpo, precisa de fazer certas coisas diariamente para sempre se manter numa conexão. Aquilo é chaco, é enjoativo, aquilo não é prazeroso. Só que a pessoa também não evolui e de certa forma a culpa acaba sendo sua. Então você ser sacerdote não é fácil. E o problema que é de muitas vezes, quando você tem as suas coisas, o seu sacerdote espiritual, chegou e falou assim, meu filho, você tem uma missão sacerdotal, certo? E tudo que já começa a se preparar na casa do teu pai. Você começa a se preparar na casa do seu pai, ali você firma seu Exu, você tem suas imagens ali também num cantinho, uma coisa e outra, ou de repente está tudo na sua casa e assim por diante. Só que a casa do teu pai, a casa do terreiro que você frequenta, vamos imaginar que ele tem 30 anos. 30 anos as energias no mesmo local, 30 anos tudo ali assentado, 30 anos vibrando, toda semana tem padê pro Exu, toda semana tem fulor, toda semana tem orações, toda semana tem tudo que você precisa pra manter uma boa vibração, uma boa conexão do carnal com o espiritual. E você pega, sai da tua casa, pega suas imagens, aluga uma casa que tinha três pessoas, o pai, filho e a mãe, tira um desses quartos ali, o quarto da filha, que é só você e sua mulher, se ela não tem filho ainda, e faz um terreiro naquele quarto. A menina que fazia parte ali só ficava chorando, frustrada da vida, reclamava, e você vai e monta o seu terreiro ali. Você acha que a energia vai ser boa? Primeiramente você tem que limpar aquele ambiente pra comer de conversa, pra tirar toda aquela energia negativa. Segundo, que a energia daquele quarto não vai ser a energia igual do terreiro do seu pai de santo, mas nem se você quiser. Porque faz 30 anos que aquelas energias estão assentadas ali, você acabou de firmar suas energias ali. Não tem como comparar a energia, é muito diferente. É por isso que normalmente quando você faz um terreiro de umbanda, quando você faz uma casa, monta-se uma casa, não é pra você ficar mudando. É pra aquelas energias se vincularem naquele espaço sagrado ali, ponto. Eu tenho uma boa mensagem pra passar, a experiência que aconteceu comigo. Eu morava em outra casa, mudei pra outro bairro, fiquei três anos, três anos e pouquinho em outra casa. Quando eu mudei pra cá, eu achei que os guias espirituais tinham ficado lá. É igual o cachorro que cai da mudança, né? Você volta pra buscar uma roupa, o cachorro, porque você falou, pô, mas o que tá acontecendo? Eu achei que eu tinha perdido os guias no meio do caminho. Pois eu voltei lá, lavei tudo de novo e tudo, falei, ó, vamos comigo, porque isso é um absurdo, vocês ficaram pra trás. Quando eu cheguei aqui, o meu mentor-chefe, que é o pai Joaquim de Luanda, falou, meu filho, para com isso. Todos nós estamos aqui. O único problema é que você ficou três anos lá firmando vela, fazendo padê, fazendo tudo. A forma de conexão, a forma de você sentir energia é diferente. E aqui, você não está acostumado ainda, porque é mais sutil. Você não firmou nem uma vela aqui ainda, você não fez nada. No começo ficou muito difícil. Até o momento que eu fui firmando vela, uma coisa e outra, pra me acostumar. E quando o sacerdote espiritual, que é um médio de corrente ainda, ele tá numa casa, ele só tem a responsabilidade de, uma coisa muito simples, pagar a sua mensalidade. 50, 70, 80, sei lá, 100 reais. A partir do momento que você monta a sua casa, são diversas responsabilidades que você não sabia que existia. Você tem que pagar energia, você tem que pagar água, você tem que pagar luz. Você não pode confiar em todos os filhos. São dois ou três filhos. Quando tem dois ou três pra te auxiliar, se vencer o aluguel é responsabilidade sua. Se um filho tiver mal, é responsabilidade sua. Se acontecer qualquer coisa com qualquer consulente que tá ali, é responsabilidade sua. Então, além da maturidade espiritual, você tem que ter uma maturidade carnal pra aprender a compreender e assimilar determinados problemas e frustrações que você não era acostumado. É muito simples, é muito difícil você ser um sacerdote espiritual. O fácil é você tá ali na corrente pagando sua mensalidade mensal. O difícil é você ficar acordando três horas da manhã, porque lembra de uma coisa, sacerdotes? Meus irmãos, você falar que é um sacerdote é fácil. Você ser um sacerdote, que é o difícil. Se seu filho te ligar meia-noite, pai, eu não tô bem, você vai ter que dar atenção. Vai mandar ele no médico, sabendo que é um assunto espiritual. Você vai lá firmar a vela, pegar um cachimbinho, um charuto, firmar a vela pro seu orixá de frente, pro seu guia-chefe, pro Exu, pedir pra ir defumar a casa da pessoa, mentalizar a pessoa, fazer uma coisa e outra. Mas eu não vou fazer isso, então você não tá pronto pra ser sacerdote. Pega, feche seu terreiro agora. Pai é pai, não tem condição de fazer isso, você não é pai, vaza. Pra mim não tem conversa não. Ou você é, ou você não é. Ser sacerdote espiritual é cuidar dos seus filhos. O cuidar dos seus filhos não interessa. Se é meia-noite, se é três horas da manhã, você tá ali. E você vai ter que cuidar. Ou explique os seus filhos a se cuidarem. Não tem meio termo. Certo é certo, errado é errado. É justamente por isso que você é um pastor. Pra você pastorear, pra você guiar aquelas ovelhas. E as suas ovelhas são seus filhos de fé. Agora, existem casos e casos. Se você deixa seus filhos de fé te ligar por causa de uma dor de barriga, te ligar porque a unha dele encravou, ou porque ele deu um bicudo no chão e ele fala que é macumba, é falta de conhecimento. Se ele não tem conhecimento, a culpa é tua também. Conheças a verdade, a verdade vai te libertar. A verdade nada mais é do que conhecimento. Pontos. Não tem meio termo. Se os seus filhos não estão aprendendo nada, a culpa é tua. A culpa é minha? É claro. Eles estão na sua casa, responsável por passar conhecimento até você. Se eles não estão aprendendo, a responsabilidade é sua. Se os filhos chegarem aqui no terreiro sem azala de preto velho e não aprenderem nada, a responsabilidade é minha. Ah, mas como assim é sua? É muito simples. Qualquer macumba, qualquer feitiço, qualquer magia que for chegar nos filhos de um sacerdote espiritual, não vai chegar no filho primeiro. A primeira burduada é no pai de santo. Vocês estão achando que a primeira burduada chega no filho? De forma alguma. Quem vai ficar com o peitão aberto para tomar a primeira cacetada é o sacerdote. Se você não aprende seu filho, não ensina seu filho a se defender de certas energias negativas, você vai ser cobrado por aquilo mesmo. Você querendo ou não, não tem meio termo, não tem conversa. Certo é certo, errado é errado. Entrou os filhos, mas os filhos não querem aprender, manda embora. Pede para sair da casa, porque você vai ter responsabilidade com aqueles filhos. Ou chega e conversa, fala a partir de hoje o negócio é o seguinte, não tem incorporação, não tem nada, tem aprendizado. A partir do momento que vocês estiverem mais disciplinados, as coisas mudam. Existem filhos que só vão no terreiro o dia de Exu e de Pombogira, isso não existe. Então, sacerdote espiritual, que seus filhos aprendem a responsabilidade sua, se seus filhos passarem mal no quesito energético, energia, é responsabilidade sua. Carnal é carnal, espiritual é espiritual. Falou de espiritual, quem está cuidando da espiritualidade do seu filho é o sacerdote espiritual. Toda ação toma reação. Você tem que estar aberto para conversar com seus filhos. Aberto. E se por um acaso precisar de visitar os seus filhos, você visita. E, uma coisa eu falo, para que serve a mensalidade do terreiro? A mensalidade do terreiro, e muitas vezes serve para isso. Eu preciso ir na casa do meu filho, eu preciso fazer uma coisa e outra, não é só para comprar vela ou não. E se eu preciso ir na casa do meu filho, eu não tenho dinheiro no combustível? Eu vou usar da mensalidade? Eu estou utilizando para lidar com o plano espiritual. Por que não? Eu não estou entendendo agora. É justamente para isso. É justamente para isso. Se as pessoas vão no seu terreiro, uma coisa e outra, é justamente esse dinheiro para isso também. Além de comprar vela, bebida e comprar tudo. Se você precisa ir no seu filho, se você precisa ir resolver uma situação relacionada com o terreiro, você pode fazer isso. E todos os sacerdotes espirituais, aprendam uma coisa, meus irmãos. Aprendam a lidar com a ingratidão. Quando você está no terreiro, você sempre vai sofrer por ingratidão. Enquanto você não aprender a lidar com essa situação, você vai sofrer. Até o momento que aquilo que você faz não seja mais prazeroso, você não tenha mais vontade de fazer aquilo, porque sempre você vai estar tomando uma bordoada. E lembra, a pessoa que vai estar mais próximo de você, chama. Não é nem pessoa, é espírito. Seus guias espirituais. Todo sacerdote se sente solitário. Lembra-se disso. Todo sacerdote se sente solitário. Pode pôr isso na cabeça. Isso é fato. Pelo menos com as pessoas que eu já trabalhei. E outra coisa, não fica querendo agradar filho. Ah, esse filho entrou aqui, ele tem mais conhecimento, eu vou agradar ele e vou desagradar os outros. Não faça isso. Por quê? Porque quando você começa a agradar o bonitão ali, que ele acha que ele é o rei da batata chita, o rei da bala chita, você desagrada as outras pessoas. Você vai ficar com um só. Não é questão da quantidade, mas da qualidade. Aquele que tem ego, que quer sobressair, que acha que tem que ter atenção uma coisa e outra, será que ele vai te trazer o mesmo resultado do que aqueles humildes que tem uma certa dificuldade pra aprender? Mas você tem todo o amor, toda a disciplina, toda a fé pra passar tudo que ele precisa? Então, sacerdotes espirituais, vamos fazer a Umbanda mudar. Vamos mudar. Nós somos o futuro do amanhã. Nós somos o futuro do amanhã. Vamos preparar os nossos filhos com foco, com fé, com disciplina, com amor. É isso. A Umbanda é a incorporação de um espírito para a caridade. Coloque essa verdade vinculada dentro do coração dos seus filhos. Entenderem verdadeiramente que a Umbanda é a incorporação de um espírito para a caridade. Não utilizar de magias, feitiços ou determinadas outras energias para prejudicar ninguém. Sempre fala para os seus filhos que o caboclo da Sente Cruzada deixou uma mensagem muito simples. O maior problema do médium homem é a médium mulher. E o maior problema da médium mulher é o médium homem. Justamente para a gente não confundir carnal com espiritual. A mensagem de hoje, eu não tenho tanto conteúdo para passar para muitos sacerdotes, mas eu espero que esse pouco que eu falei possa ajudar muitas pessoas. Que Oxalá abençoe a todos vocês. Saravá, meus irmãos. Quem não curte o que curte, compartilhe.